Já é tradição. O mês de novembro é a época dos patrulheiros entrarem na máquina zero. O visual é diferente, é a primeira vez que me vejo assim depois de muitos anos, né? É interessante. Tem gente que além do cabelo, raspou toda a barba também. Aqui não vai sobrar nada. Hoje vai ser tudo. Essa foi mais uma edição da campanha Policiais contra o Câncer, que novamente movimentou o Hospital Araújo Jorge. A festa aconteceu bem na semana de prevenção ao câncer infantil. Esse evento da Polícia Rodoviária Federal, ele veio trazer várias coisas. Trazer essa alegria, trazer força para a criança, mostrar para ela que ela também pode ter o poder de lutar contra a doença. E eles também estão ajudando a gente a divulgar, a dar uma conscientização maior para a população de que é uma doença curável. Nas primeiras campanhas, só os policiais cortavam os cabelos. Agora, vem gente de todos os lados participar da ação solidária. Ana Clara raspou o cabelo no zero. Sei lá, ficou bom. Eu pensei que ia ficar ruim, ficou bom. Por que você decidiu fazer essa atitude? Porque tem uma pessoa na minha família, que ela é careca. Quem não tirou tudo, cortou pelo menos um pedaço para a confecção de perucas para os pacientes. Foi o caso da Emanuele, de 8 anos. Qualquer criança que precisa, que eu vou doar o cabelo. Olha, quem vê o cabelo da Maria Fernanda desse tamanho aqui, não sabe, olha aqui. Quando ela chegou, o cabelo era bem maior, né? Até onde que batia? Na cintura. Então, ela veio de Sirilândia, né? Que é um distrito de Santo Isabel. Isso, distrito de Santo Isabel. Para que você veio de tão longe para cá hoje? Eu vim para cá para doar para crianças que não tem onde ir, não vai ter cabelo. Aí eu pensei, mãe, vamos no hospital do câncer para me doar o meu cabelo? Aí o meu primo, que é o primo da minha mãe, ele falou que ia aqui, ele trabalhava e podia doar. Eu falei, mamãe, eu quero doar meu cabelo. Aí minha mãe deixou, aí eu quis. E além dela cortar o cabelo dela, ela trouxe mais gente para cortar também, né? Vai descobrir a identidade do Capitão América e cortar o cabelo dela também? É, vou. Não sei como que é, né? Vamos ver. E o Capitão vai encarar esse desafio? Vou encarar o desafio. Foi feito e já fiz essa promessa de poder raspar o cabelo nesse dia do evento. Ela que tinha o cabelão cortou para o Capitão América vai ser... É fichinha para o Capitão América. E ela vai revelar a minha identidade aqui agora, para cortar o cabelo. Promessa feita é promessa cumprida. Além de raspar a cabeça, o Capitão América revelou a identidade secreta. Já os outros heróis, esses da vida real, não precisam de máscaras para ajudar e trazer alegria para essa meninada. Gente policial, a gente às vezes está ali combatendo crime, fazendo coisas que não são tão legais assim, né? E acaba que aqui a gente dá uma baixada na tensão. É muito bom. É bem legal mesmo. Além de trazer doações, os policiais levaram viaturas e veículos para esses pequenos patrulheiros conhecerem de perto. E teve presente também. Bem legal. Você estava esperando que venha esse tanto gente hoje, esse tanto policial? Não. Mas é bem legal. E mais do que isso, levaram alegria e o sentimento de que esses pacientes especiais não estão sozinhos na jornada. Como o Carlos Eduardo, de oito anos, há um mês e meio, na luta contra o câncer. Legal. Foi muito... Foi bom de ver. Porque, assim... Tem... Quando eu corto... Foi igual quando eu cortei o meu. Eu fiquei com vergonha. Só que agora... Não tenho mais vergonha. Porque era ruim. Eu gostava de ter meu cabelo.